Olá! E hoje quem está por aqui na fábrica ficar é a DeWalt, com a parafusadeira e furadeira modelo DCD771C2. É uma ferramenta com performance superior em todas as aplicações de fixação e perfuração. Com torque máximo de 42 N, ela tem capacidade de furação de 30 mm em madeira e de 13 mm em aço. Essa ferramenta possui mandril de aperto rápido, freio instantâneo, 16 posições de torque, 2 velocidades, função furadeira e luz de LED. E ainda conta com duas baterias de 20 volts e 1,3 amperes e carregador bivolt. E se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários que aqui na FK a gente tem uma equipe especializada pronta para te responder. E o link para adquirir essa ferramenta você encontra aqui na descrição. É só clicar e conferir. E eu fico por aqui, sempre te lembrando de curtir, de se inscrever no nosso canal e de acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Te vejo já já no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho